Fala galera, beleza? Estamos aqui na 1.47 aqui do ETS 2, versão beta, beleza? A gente vai testar aqui como é que funciona aquele lance da rodovia ali, a saliência e tal. Já entrei ontem, dei uma olhada rapidinha. Vou testar aqui melhor agora com vocês. Eu tinha falado no vídeo de anteontem sobre a janela pop-up, essa aqui pessoal, ó. Realmente, quando você entra no jogo, a primeira vez ela vai abrir, depois não vai ficar abrindo o tempo todo não, tá? Mas vai ficar aqui, ao lado aqui, beleza? Vai mostrar realmente o que mudou aqui nas versões ou DLCs, beleza? Então vamos lá, estou com o nosso G8, mais uma vez. O que eu posso falar de começo é que não vão precisar ser atualizados, né? Vamos esperar sair a versão oficial, beleza? Para ver se vai mudar algo, mas muito difícil, né? Então assim, já posso falar para vocês que, de antemão, os nossos mods vão funcionar todos na 1.47 sem precisar ser atualizados. Beleza? Mais uma vez, volta, sempre falar a mesma coisa. Isso é resultado de uma escolha que a gente fez no passado. É a nossa linha de criação. Os nossos mods são estáveis, né? Então não quer dizer que o jogo atualiza, que a gente vai ter que voltar e atualizar. Beleza? Quando a gente vem fazer um projeto e fala, ó pessoal, não dá para fazer isso, é melhor ir por esse caminho e tal. O resultado está aqui, ó. É funcionar em várias versões. É você não ficar sem jogar. Beleza? Então vamos lá. O nosso G8 está funcionando aqui. Aí eu fiz um teste rápido ontem, mas eu quero testar aqui rodando um pouco mais. Deixa eu vender aqui o busão. Vamos ver se ele... Testei também a questão da garagem, né? De ele resetar o perfil, daí mandar escolher uma garagem. Funcionando tranquilo também. Aqui é o modo carreira que eu falei para vocês, né? O novo. Beleza? Aqueles recursos de ACC, o EBS, ficam todos aqui na opção jogo, né? Bom, está em inglês ainda, não foi traduzido. Então aqui é o Road Bumps. Cara, isso aqui eu achei maravilhoso. Porque você tem aqui, ó, a barra para até aumentar ou diminuir, né? Cara, isso é legal demais, cara. A ideia aí ficou muito show de bola, hein? Né? Sensor de chuta, tã, 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 tã. Aqui, ó. ACC, tá desativado. Vou colocar aqui em 40 metros. Não vou usar isso aqui agora para ele não ficar freando, né? No mais, é isso aí. Então tá habilitado aqui o Bumps, né? Vou deixar aqui no valor padrão. Como eu tô sem volante, tô no teclado aqui, pessoal. Vamos colocar aqui para rodar no... No mouse. No mouse. E vamos comprar o busão. Só G8. Perfil totalmente limpo. Só tem o G8 aqui, galera. Beleza? E funcionando maravilhosamente bem, né? É isso aí. Vamos aqui. Vamos aqui. Será que eu sei jogar no mouse ainda, cara? Eu só jogava a vida toda, cara. Eu jogava no mouse. Ixi, me diverti demais. O volante ainda era um sonho, né? Vamos ver aqui. Tem que baixar a sensibilidade. Para ficar melhor. Aê, garoto. Vamos lá. Vamos ver essas... Essas saliências. E ontem eu entrei rapidinho, vi funcionando e eu achei que era, tipo, algo que ia acontecer raramente, cara. Mas ali eu vi que é a gente que controla, entendeu? No menu. Aquele primeiro vídeo que eu fiz ali para vocês, ele não... Ele não... Eu não tinha entrado no jogo, não. Ó. Começou a dar umas balançadas. Vamos ver aqui. Nas... Eu acho que vai ficar legal nos mapas brasileiros, porque tem a textura do asfalto, né? Que vai combinar junto com balanças, que vai ficar melhor. Mas, ó. Ó os balanças aí. Tá vendo? Ó. Ah, possado. Tá muito. Eu também achei muito. Eita, eu já baixei aqui o negócio do mouse. Aí. Tá muito. Então bora suavizar esse negócio. Deixar mais suave. Outra coisa que você pode combinar é isso aqui, né? Cadê? 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 A rigidez aqui, ó. Ah, já tá... É, não tá no top, né? Não tá no top, aliás. Mas você pode aumentar a suspensão. Então aqui vai ser uma jogada que você vai fazer. Beleza? Você tem que lembrar de vir mexer aqui. Baixar aqui pra como tava ali. Eu acho que bem baixinho ali fica legal, cara. Vai dar... É, ficou suave demais, né? Ficou suave demais. Então é isso. Você vai testando a gosto aí, cara. Desse jeito que funciona. Road bumps factor. Aumentar mais um pouquinho aqui. Deixo tá legal. Mas é legal porque não é algo fixo, né? Então você vai escolher. Vai ser do seu gosto. Sensacional demais, cara. Lembrando que é algo que está em beta, né, pessoal? A primeira beta ainda. Então o CS vai continuar trabalhando aí. Vou botar oitentinha aqui. Vou botar o farol. Vou ligar o controle de cruzeiro, né? É o piloto automático, pra quem não conhece, ó. As balançadas aí, galera. Então você vai controlar isso aí. Cara, que legal demais. Né? Ó. Sutil, suave. Isso combinado com essa física nossa dos nossos ônibus. Cara, tá maravilhoso demais. Né? Show de bola, cara. Essas balançadas de lado e tal. Vamos ligar o nosso tráfego aqui. Faltar um 0.5. E aqui, como ele tá com o ACC habilitado. Tive que esperar algum carro aparecer aqui na nossa frente. Só que aqui eles andam muito rápido, né? Eu tinha que estar mais rápido que o carro, pra poder acompanhar a velocidade, sem eu ter que frear, entendeu? É assim que o ACC funciona, tá? Só que os caras aqui estão... Será que eu tô sendo limitador? Cara, ó essas balançadas, galera. Que top, mano. Eu tô com limitador de velocidade, cara. Tem que ser na rodovia, onde os carros andam mais devagar. Então eu vou botar mais carros aqui, né? Porra. Ó, galera. Desbalançada. Cara, sensacional demais. Pra você ver isso, é exatamente igual eu estou vendo. Nessa intensidade, né? Nem muito, nem pouquinho. É basicamente isso aqui, galera. A posição, tá? Pra você se basear um pouquinho aí. Beleza? Mais ou menos isso. Agora temos que testar aqui o ACC, né, cara? Ó. O pior que os caras estão andando ligeiro. Ó, aquele caminhão lá na frente, lá. A gente vai passar por ele, ó. A gente vai passar por ele, ó. Tô a 90 por hora ali. A gente vai encostar atrás daquela carreta lá na frente. Vou encostar aqui logo aqui. Parece que ela tá mais rápida. Tá não? Chega, né? Enquanto isso, vamos curtindo aqui as saliências da rodovia. Legal demais, cara. Quanto tempo que eu esperei por isso. É, galera. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar o limitador. Aqui. Bora acelerar aqui. Vou botar pelo menos a 100 por hora. Olha lá. Olha lá. Oitão a nada mesmo. Se for pra andar aqui, ele é nada. Setada a 100 por hora. Beleza? Ó. Ó os balanços. Setada lá. Ó. Vamos encostar a pé daqueles camaradas ali. A 60 ligada a 40 metros. Olha lá. A carreta lá, ó. Não vou frear. Não vou fazer absolutamente nada. Ele vai... Ó. Reduzir a velocidade alta. Ó. 80. Não. 80 e poucos. Então, por exemplo. Eu não tô fazendo nada, galera. Eu só tô virando o volante. Eu vou sair da frente do carro aqui, ó. Tá vendo? Vou sair. Sair da frente dele. Ele voltou a acelerar. Vai voltar a acelerar ali sozinho. Olha lá. Velocidade. 80. E vai voltar pra velocidade setada. Aqui é 100. Né? Só virei o volante. Não freiei. Não acelerei. Não fiz nada. Sistema inteligente demais, cara. Cara, que perfeição. Tá funcionando certinho aqui, cara. Certinho mesmo. E suave, hein? Suave. Eu lembro que naquela versão que tava oculta, ó. Ele vai frear de novo, ó. Ó. Sozinho. Não tô freando. Vai acompanhar a velocidade do caminhão da frente. E naquela versão que tava oculta, ele tava fazendo isso com mais... De forma mais agressiva, né? E aqui ele tá muito suave, cara. Muito suave. O balanço da rua. Cara, tá legal demais, cara. Legal demais. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu tô achando que ia até eu voltar a dar uns rolê aqui, viu? Xiii, peraí. Deixa eu me achar aqui, ó. Aí. É... Beleza, galera? Então é isso aí. Ó. Teve mais recursos relacionados aos sons e tal. Que é um vídeo antes desse aqui. Mas esses que eu considero, assim, mais importantes nessa versão, que é isso aí, né? Legal demais, tá? Aqui nós temos... Autorque. Ah, pessoal. Teve alguém que puxou minha orelha aí, a galera. Porque eu falei. Ah, o ônibus não faz essa força pra balançar de lado. Eu sei. Galera, eu sei, galera. Se tem alguém que sabe que a gente não tá num ambiente de ônibus aqui. Sou eu. Inclusive, eu sempre falo isso. Eu sei que ele não vai fazer aquela força pra jogar de lado, né? Obviamente. Mas é só para fazer aquele balanço, entendeu? Que agora a gente tem com essa função aqui. Beleza? Então a gente pode até zerar isso aqui. Não usar com ônibus, né? Que é bom. Você sente mais a força realmente com cavalinho, com caminhão, né? Por conta disso aqui, agora que é a nova função. Beleza? Mas era só isso aí que eu tava tentando explicar daquela outra vez lá. Tranquilo? Então é isso aí. Cara, sensacional. Tô dando só uma olhada aqui porque pode ter passado algo. Mas é isso aí mesmo, tá, pessoal? E aqui é o EBS também, que é o freio de emergência, né? Quando você tiver uma velocidade ali, acredito que mais baixa ali, ele vai frear pra você não bater no fundo, né? Ver se você tá distraído. E é isso, né? Isso aqui são tecnologias da vida real. Agora no simulador, no ETS2. Aqui é a distância que você vai ver do carro da frente ali. E só vai funcionar se você tiver com o Cruise Control ativo. O C, quando você apertar o C lá. Pra ele manter a velocidade, tá? Se você não tiver com isso ativo, ele não vai funcionar. Beleza? Então o piloto automático, entre aspas aí, pra quem conhece assim, tem que estar ativo na estrada para que o ACC funcione. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida, estamos lá no nosso e-mail, pessoal. Único local que a gente atende. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Fui! Um forte abraço.